O que está acontecendo aqui é que vocês querem uma coisa grande, realmente grande. Bem maior do que o velho ronhado aqui. Eu, honestamente, não tenho a menor ideia do que seja. Eu não preciso dizer que tudo isso tem que ser feito de um modo descrito. Nós temos um outro contexto agora. Nós não temos escolhas, embaixador. Como vocês dois sabem, nós temos pessoas infiltradas no ambiente, insuflando até o ponto crítico. Você não é o líder desse meleca. Tira o microfone dele. Ninguém vai calar a minha voz. Eu só queria alguém que dissesse que não consegue viver sem mim pelo menos uma vez por semana. Esdras, tudo o que eu quero na minha vida é poder trabalhar de pijamas, ir à praia e tomar meu chope com colarinho em paz. Estou me sentindo parte de uma opereta épica e mal escrita. Abra os olhos, Esther Williams. Vocês têm meus lançamentos. Inscreva-se. Não, não só está enganhe. Seu maldito desgraçado! Pare de molhar minhas orquídeas! Cala a boca! Cala a boca!